Música Tua proteção Pois guardado Em teu poder Não receio Furacão Não achei Bem-vindo Senhor Jesus Sem tua ajuda Morerei Ser nas trevas Minha luz Eu confio Em teu amor E na tua Compaixão És meu forte Defensor Não me largue A tua mão Música 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 Nasce Nasce imensa em ti Se achou Para a lua Perdoar Sangue teu Se derramou Para eu nele E me lavar Onde és tu De todo bem Dá-me sempre De beber Confortar Minha alma Vem Queira sempre Me valer Música 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 A CIDADE NO BRASIL